Rapaziada, eu errei. O jogo mudou. O que o Sparkles fará, ninguém no mundo esperava. E não dá pra negar que é genial, mano. Há seis dias eu postei aqui no canal um vídeo dizendo que o Sparkles tinha conseguido reunir os dez itens necessários para fazer a nova Dragon Lore Top 1 de alvo, ou ao menos ter 20% de chance de isso acontecer. No vídeo eu contei que além de duas M4-1S Knight, o Sparkles também utilizaria algumas P90s Cold Blood, uma Fama Zalga de Nefts e uma M4-1S Blue Phosphor, mas não. Pelo jeito, esse contrato vai ser muito mais caro e muito mais insano também. Será o primeiro contrato de troca da história do Counter-Strike, onde além de uma WP Dragon Lore Top 1 de alvo, outras três skins extremamente raras, caras e com floats líderes também podem surgir. Assista um vídeo até o final que eu vou explicar certinho essa ideia do Sparkles que, mano, de verdade, além de unic, é genial. É totalmente diferente do que pensávamos, então bora mergulhar nesse assunto. Pode comentar no meu ouvidinho. Você está torcendo com ou contra o Sparkles? Você está torcendo para uma nova Dragon Lore ou para que a minha continue sendo a Top 1 do mundo? Ai, 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 ai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachão337, Rian aqui. Galera, seguinte, nos últimos vídeos que eu postei sobre o Sparkles, algumas pessoas me criticaram, deram dislike no vídeo, ameaçaram, inclusive, se desinscrever do canal logo agora que eu peguei um milhão, pô. Tudo com a desculpa de que eu fiz um clickbait, mas eu não fiz clickbait nenhum e eu vou provar para vocês. Primeiro vídeo, o Sparkles conseguiu. Três pontinhos, acabou para mim. O fim da Dragon Lore Top 1 no CS2, ponto de interrogação, ponto de interrogação. Para começar, em nenhum momento aqui eu disse que o Sparkles conseguiu já criar a nova Dragon Lore Top 1 mundial. Eu disse que ele conseguiu, mas conseguiu o quê? Quem assistiu o vídeo viu que logo no comecinho eu deixei bem claro que ele conseguiu reunir os itens necessários para criar a nova Dragon Lore Top 1. Eu ainda coloquei ali, ó, dois pontos de interrogação no final. Ou seja, se eu quisesse afirmar que ele criou a nova Dragon Lore Top 1, eu teria colocado um ou dois pontos de exclamação. Isso aqui é quase uma aula de português, pô. Segundo vídeo, Sparkles, pode chorar, você merece todos os contratos de troca que deram certo para ele no CS2. O vídeo é sobre o quê? Literalmente eu reagindo a todos os contratos dele que deram certo. Aí no título, Sparkles, pode chorar, você merece. No vídeo, ele chora, ele chora porque ele consegue lá uma Gangler Top 1. E eu ainda concluo o vídeo dizendo que, embora eu não estivesse torcendo para ele, não dá para negar que ele merece criar a nova Dragon Lore Top 1, ponto. Então não teve clickbait, foi tudo questão de interpretação. O conteúdo aqui dos vídeos é sempre muito bom. Eu nunca baixo o vídeo, é tudo roteirizado, uma edição impecável. Vocês vão mesmo me criticar por eu ter feito ali um jogo de palavras para chamar atenção, mesmo que eu não tenha enganado ninguém? Pô, aí não dá, mano. É assim que se faz o YouTube, pô. Inclusive, se em 2024 você quer mudar de vida, você quer deixar de passar sufoco, deixando de gastar dinheiro com o CS e começando a ganhar dinheiro com o CS, no primeiro link da descrição você vai se inscrever agora no Vivendo do CS. Faça isso antes que seja tarde, faça isso antes que as vagas esgotem. O pior arrependimento que o homem pode ter não é do que ele fez, é do que ele deixou de fazer, as oportunidades que ele deixou passar. Assim como eu mudei a vida do Polex, do Felipeira, do Luquinhas, de várias outras pessoas e a minha vida também, né? Além da vida de toda a minha família. Vivendo do CS é literalmente o maior projeto da minha vida, que com certeza vai mudar a vida de muitos de vocês, seja como um YouTuber, um streamer, um editor de vídeo, um pubmaker. Apenas confie em mim, acesse o primeiro link da descrição, vou trazer mais novidades em breve. Mas chega de passar sufoco, não. Chega de gastar dinheiro com o CS. Bora fazer isso virar uma renda. Rapaziada, sobre o Sparkles é o seguinte. Antes de ontem, ele postou um vídeo no canal tentando criar a nova AWP Medusa com o melhor float do mundo. O vídeo foi bem legal. Ele começou aqui criando uma M44 Poseidon com o melhor float do mundo. E o contrato, mano, deu certo. Assim, as probabilidades não eram altas. Nesse contrato, ele colocou ali, ó, aquela Desert Eagle Emerald Jormungandr. Essa Desert Eagle possibilita que ele conseguisse aquela Negevzinha da coleção da Gangner. Ele queria uma Negev daquela com o melhor float do mundo. Pra talvez criar uma nova Gangner com o melhor float do mundo. Olha que insano, mano. Ele já criou por duas vezes. Falca o melhor float do mundo. E não tá satisfeito. Que é a terceira. Aquela P90 é da mesma coleção da Desert Eagle. Ou seja, também ali em busca da Negev Mjolnir. E aquela M4OS Icarus Fel é da mesma coleção da Alp Medusa. A mesma coleção da M44 Poseidon. Além disso, aquelas duas scoutzinhas fazem parte da coleção da K47 Wild Lotus. Coleção Saint Mark. Nessa coleção, antes da Wild Lotus, tem a Wild Lily. Aquela MP9, que pra mim, mano, talvez seja a skin mais bonita do jogo. Enfim, cada uma dessas 5 skins que eu citei, ele gastou aproximadamente 2.000 dólares. Ou seja, 10.000 dólares no contrato. O resultado não foi o esperado, mas também não foi muito ruim. Senhoras e senhores, vamos fazer isso. 3, 2, 1. Vou aguentar minhas olhos com essa Negev. Nice dele, ele queria a Negev, mano. Ai, que que veio, hein? Uma chance de conseguir a Negev ou a MP9, mas ele conseguiu uma Poseidon e ó... Ok. Não foi tão ruim. Porém, ele deixou bem claro que provavelmente usará essa MP4-4 Poseidon de float sensacional 0.0000008 do contrato de troca em busca da Dragon Lore Top 1 Mundial. Ou seja, já mudou tudo. Ele vai colocar uma Poseidon no contrato em busca da Dragon Lore. Então, mesmo que ele não consiga a Dragon Lore, talvez ele consiga a nova Medusa com o melhor float do mundo. Olha que insano. Mas não acaba por aí. No final desse mesmo vídeo, ele tentou já a nova Medusa Top 1 Mundial, porém, usando uma outra MP4-4 Poseidon. Ele usou uma ali de float 0.001, juntando com outras skins de float mais baixo, né? E o resultado, né? Lembrando que ele já tinha tentado uma vez e a verdade é errado. Agora, a segunda vez... Medusa. Medusa. Deu ruim. 80%. Nós sabíamos. Nós sabíamos. Porém, nesse mesmo vídeo, tanto no começo quanto no final, ele falou sobre o contrato da possível nova Dragon Lore Top 1 Mundial. Ele diz aqui, ó, que acredita já ter ali os 10 itens necessários para, talvez, criar a nova Dragon Lore Top 1 Mundial. Pede uma meta de likes. Eu quero ver isso acontecer, por isso que eu vou dar like. Eu acredito que eu apenas tenho poucas armas para o contrato de Dragon Lore No. 1. Porém, é no começo do vídeo que ele diz algo ainda mais maluco que eu não esperava e muda toda a história a partir daqui. Além da M4A4 Poseidon, ele pretende colocar nesse contrato também uma Negev Mjolnir, que dará a possibilidade de dropar uma WP Gangner com o melhor float do mundo e uma MP9 Wild Lily. Ou seja, no contrato buscando a WP Dragon Lore Top Mundial, ele pode conseguir também a Medusa Top Mundial, a Gangner e a K-47 Wild Lotus. Olha que maluquice! Eu vou tentar criar um número 1 da coleção do St. Mark ou da Norse Collection, para colocar o meu número 1 Dragon Lore trade-up, que provavelmente vai chegar em breve. Eu disse a Tarifa em este vídeo aqui, sim, você provar o Lilie, eu provar o Monion, e depois vamos colocar o número 1 Dragon Lore trade-up. Vamos fazer isso juntos. Ok, vamos fazer, eu gostei. Eu gostaria também. Eu vou tentar o meu melhor para conseguir um Filler Classified da Norse Collection. Quando nós fazemos o número 1 Dragon Lore, nós podemos ter um shot no novo número 1, ou Gungner, que eu já vi um monte de vezes. Outro ponto é que ontem, aquela M4-1S Knight, com o segundo melhor float do mundo, como já havia dito que aconteceria, ela foi vendida para o Sparkles. Não sei se foi vendida ou se, sei lá, fizeram algum outro tipo de negócio, algum outro tipo de acordo. Enfim, o que importa é que a skin passou do inventário do chinês para o inventário do Sparkles. Está sem foto aqui, mas se eu clicar, vocês verão que é a skin do Sparkles. Ou seja, ele tem agora a M4-1S Knight Top 2, a Top 3, e só não tem a Top 1 porque eu impedi, né? Se bem que talvez não mude nada. Ele pode conseguir aqui com essas duas. Esse contrato que ele fará será o mais épico da história do CS. É, tipo, incrível. Independente do resultado, é maluco. Eu nunca vi nada parecido. Vamos simular aqui esse contratinho usando exatamente as skins que ele usará. Para começar, a M4-1S Knight, ele usará duas. Uma de float 0.00000020 e a outra de float 0.00000021. Aí ele vai botar aquela Poseidon também, que ele acabou de criar. De float 0.0000008. São cinco zeros depois do ponto. Eu espero ter falado corretamente. Para dar uma preenchida, ele vai botar aquelas P90s Cold Blood. Acredito que ele colocará cinco delas. Essas, no caso, são as cinco com os melhores floats de seu inventário. Pelo menos o que está em público ali. E aí, no caso, restam duas vagas. Essas duas vagas, na teoria, né? Segundo o próprio Sparkles, seria a da Negev, que pertence à coleção da Gungner. E da MP9, que pertence à coleção da Wild Lotus. Só que aí que está o problema, rapaziada. Porque quando falamos, por exemplo, da MP9 Wild Lily. Pelo menos aqui no Database, a com o melhor float do mundo é essa daqui, ó. Com quatro zeros depois do ponto. E depois vem o 1. O Database diz que ela está no inventário aqui desse alemão. Mas eu não encontro na Steam dele. Eu encontro essa outra com o float um pouco inferior. Não sei se ele já gastou essas aqui no contrato de troca. Não sei se ela está escondida. Não sei se... Cara, não sei de nada. Mas vamos copiar aqui como se ele utilizasse essa MP9. Já a Negev encontra-se na mesma situação. A melhor do mundo. Um float aqui também com quatro zeros depois do ponto. Seguido de um 1. O último registro é que há mais de 1.100 dias ela está nesse inventário aqui, ó. No perfil de Hong Kong. Só que também não está no inventário dele. Ele tem o Sparkles adicionado. Mas, cara, eu não sei o que aconteceu com essa Negev. Não sei se já foi gasta. Não sei se está escondida. Mas vamos supor que o Sparkles utilize uma de float semelhante. Ou talvez até essa. Nesse caso, teríamos sim o contrato de troca mais épico da história do jogo. Da história do CSGO ou do CS2. Porém, esse contrato aqui, ele não cria a Dragon Lord Top 1 Mundial. Prestem atenção. Ele dá 10% de chance de criar uma Gangner de float 0.00001. Essa sim seria a Top 1 Mundial. Porque a atual líder aqui é 0.00007. Ele teria 10% de chance de criar uma Wild Lotus com o melhor float do mundo. 0.00001. A atual, né? A melhor do mundo é 0.00009. Medusa. Mesma coisa. Porém, Dragon Lord. Prestem atenção. Ele criaria uma 0.0000134. A minha é 0.00001337. Só pra vocês terem noção de como que é difícil criar uma Dragon Lord Top 1 Mundial com o melhor float do mundo, tá ligado? E aí, ele teria 20% de chance de criar essa Dragon Lord que seria a Top 2 do mundo. Porém, 50% de chance de criar uma SSG Blood in the Water. E aqui que mora o perigo. Bem, o que ele teria que fazer aqui, rapaziada? Basicamente, melhorar o float de alguma ou algumas skins. Se ele conseguisse, por exemplo, pegar essa P90 e mudasse pra uma com float 1, automaticamente, a possível Dragon Lord do contrato já seria a melhor que a minha. Ou então, uma Wild Nily um pouco melhor. Ao invés de um 7, um 5. A Dragon Lord já vira um 3-2. A minha é um 3-3. Prestem atenção em como cada pequeno detalhe muda. E olha esse contrato que louco, mano. O cara pode fazer uma Dragon Lord Top 1, uma Medusa, uma Wild Lotus, uma Gangner. Pô, se ele pega aqui a SSG, aí seria triste. Eu vou torcer pelo Sparkles. Eu vou torcer aqui pra ele conseguir uma Gangner, uma Wild Lotus, uma Medusa. Pô, seria muito épico. Deixa a Dragon Lord quieta. Brincadeira, rapaziada. Digo e repito, ele merece a Dragon Lord Top 1. Se vai acontecer ou não, eu não sei. Mas ele merece, é fato. Agora, o que esse contrato vai ser louco? Tá maluco, velho. Olha o tanto de item da hora que o cara pode dropar. Você tá maluco. Vamos aguardar aí os próximos episódios. Ele já tem tudo pronto. Eu acho. Quer dizer, se ele quiser realmente colocar uma MP9 e uma Negev, a não ser que ele já tenha guardado. Mas eu acho que não, porque ele combinou lá com o amigo dele de cada um conseguir uma. Mano, independente, o bagulho vai ser louco. E vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, inscreva-se no Vivendo de CS. Vivendo de CS é aprendizado, rapaziada. É formação. Você vai aprender a trabalhar num ramo que cresce, cresce muito, que é o ramo do digital. E o ramo também do jogo que, mano, se não for o que mais cresce no Brasil, é o mais consistente. Vocês eduagiam tanto a edição dos vídeos, então vamos aprender a editar. Vamos aprender a fazer uma thumbnail. Hoje tem carência de editor bom. Não só no ramo do CS. Aprenda a editar com a gente. Você vai trabalhar pra qualquer canal. Mano, se você fala inglês, até do mundo. Se você fala português, qualquer canal do Brasil. E se você não quer aprender a trabalhar editando pros outros, ok. Aprenda a editar pra você. Pro seu canal. Aprenda a ser um youtuber. Um streamer. Um youtuber que aparece. Um youtuber que não aparece. Vocês viram no que eu transformei o Polex nos últimos anos. No que eu transformei o Felipeira. No que eu transformei o Luquinhas. Seja o próximo. Confie em mim. Tá na hora da sua vida mudar. É isso. Tamo junto, valeu. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo dia no canal com o Show 1337. Fá. Loo. Tchau, tchau.